Avante Vingadores! Eu sou o Capitão Boomer e esse é mais um vídeo do Marvel's Avengers! Deixa eu carregar aqui rapidão uma sala Harmi e eu vou mostrar pra vocês um super macete, super macete. Na live passada eu mostrei como macetear o jogo e botar habilidades heróicas extras. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu carregar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Essa é a minha build do Homem de Ferro, eu montei uma buildzinha de laser, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Isso é a peça que vem, se eu não me engano, da missão prioritária, né? 21% de aumento de dano pra todos os lasers, o ataque exclusivo dá dano de choque e ele tem assistência, né? Aumenta a carga heróica em 2% quando ele tá sobrecarregado. Só que essa vantagem, não sei se tá bugada ou se eles projetaram pra ser assim mesmo, não aumenta em 2%. Ela aumenta em 200% a carga heróica. Então se você tá sobrecarregado e você pega, por exemplo, um orb heróico, ele praticamente enche todas as tuas heróicas com um orb só, né? Aí eu tenho aqui o laser de vibranium aqui, ó. Falei pra vocês que a peça unicórnio eu tenho várias, ó. Eu tenho uma de foguete, eu tenho uma de laser, eu tenho uma aqui que ele carrega... Ah não, essa aqui é outra. Ah, eu guardei no inventário, mas eu tinha várias, tinha várias dessas. Tem o de laser, tem o de repulsor, exótico e lendário. Né? Deixa eu trocar aqui pra ela. Ah, o peitoral, né? Explosão do raio único, né? Se você derrotar os caras eles explodem, então ele mata os inimigos fraquinhos que tá do lado também. Que é bom que te dá mais, mais orb heróico. E a peça heróica tá aqui, é... O interessante dessa peça aqui é o 150% de dano crítico quando você tá sobrecarregado e... Quando você ataca, né? Dá 16 ataques sem você receber dano, ele enche a intrínseca, né? Então, praticamente o laser infinito. E... Como eu mostrei pra vocês na semana passada, eu tenho aí duas cargas da heróica de suporte dele, né? Porque eu fiz o macetinho. Vocês sabem que o reforço de dano, ele dura 10 segundos, né? Se você usar a pedra norn do reforço de dano, ele passa de 15... De 10 pra 15 segundos. Eu vou mostrar pra vocês mais uma vez... Eu tô usando o anel de unibelungo, não tô usando a pedra norn. Mas... Deixa eu ativar meu reforço de dano. Ali, ó. Reforço de dano, 15 segundos. Tudo bem que eu morri, mas... Ele chegou a ativar o reforço de dano. Ó. Ó. Reforço de dano, 15 segundos. Apesar de eu estar usando o anel de unibelungo. Não. Ó. 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 Reforço de dano, 15 segundos. Apesar de eu estar usando o anel de unibelungo. E eu vou mostrar pra vocês como... Fazer esse macete. Deixa eu sair aqui. E isso funciona... Deixa eu botar um herói que eu não tenho esse macete aqui. Deixa eu botar aqui o... A viúva negra. Esse macete aqui, ó. Usando a pedra... A pedra norn, né? Ele passa ali, ó. Aumenta a duração do reforço de dano em 4 segundos. Ou seja, ele tem 10 segundos e ele passa pra 15 quando você usa essa pedra. Só que... Tem como você macetear o jogo. Esse macete funciona com o anel de unibelungo e funciona também com o Tacticon. Pra quem tem build aí que não precisa de orb heróico ou de orb... Ou de orb de intrínseca, né? Pra poder encher as suas... As suas heróicas, as suas intrínsecas. Você pode usar o Tacticon. Com o Tacticon você ganha aí 10 de bravura e 10 de potência. E também dá aí... Aí diz 12%, mas é mais ou menos 10% só, né? Então você ganha 10% de dano em inimigos que estão afetados com qualquer status. E aumenta o dano de status. Ou seja, a velocidade com que enche a barrinha de status com qualquer ataque. Então eu vou botar aqui o Tacticon com ela. Na verdade, não. Você tem que selecionar a peça que você quer fora da missão. E isso funciona pra Pedra Norn do dano e pra Pedra Norn da defesa. Tô subindo aqui a Pedra Norn da defesa. Vou deixar ela equipada. Você seleciona qualquer missão. Eu volto a falar quando a missão carregar. A Pedra Norn da Defesa. Sim. Então, você equipa a Pedra Norn da defesa ou a Pedra Norn do dano, fora da missão, seleciona qualquer missão e... Então, você seleciona a Pedra Norn do dano ou a Pedra Norn da defesa, fora da missão, escolhe qualquer missão, ativa a Pedra Norn, entra e troca para o outro. Saiu, volta ao Checkpoint e sai da missão. Voltando para o Injet, você seleciona a outra Pedra. Vamos selecionar aqui outra missão qualquer. Depois tem alguém que vai editar os vídeos e tem que cortar esses espaços vazios todos. Selecionei a Pedra de dano fora da missão, entrei na missão, mesma coisa. Selecionei a Pedra de dano, eu já tinha selecionado a Pedra Norn da defesa, fiz no macetinho com o Tacticon, selecionei a Pedra de dano, fora da missão. Então, entrando na missão, você ativa a Pedra, entra de novo no inventário, coloca o Tacticon, volta o Checkpoint e sai da missão. Deixa eu voltar aqui agora para a sala Harmi e mostrar para vocês que eu estou usando o Tacticon. Um sinal de que o macete funciona é que a mesa de guerra trava. Depois que você ativa os dois. Você está com os dois bônus ativos, né? O da Pedra Norn de defesa, o da Pedra Norn de dano e do... Qual é o nome desse negócio, gente? Artefato e o Artefato, ok. Você vê que você está com os dois bônus ativos. O da Pedra Norn de defesa, o da Pedra Norn de dano e o do Artefato que você está equipado. Ou o Tacticon ou o Anel de Nibelum, né? Funciona para os dois. Então, você pode ver aqui que a mesa de guerra travou. Eu vou sair do jogo aqui. Não consigo fazer nada, ó. Nem voltar para o menu, nem nada. Não, não estou iludindo ninguém. Não quero criar hype. Mas os gulmores... Os gulmores, entendeu? Que estão correndo aí no submundo dos vazamentos, né? Os gulmores que estão correndo aí para quem tem as fontes internas do Marvel's Avengers. É que eles devem desviar do plano, né? Porque o plano era... Bucky, She-Hook ou um ou outro. Capitã Marvel com a invasão Kree e fechar o jogo, né? Mas, com a compra pela Embracer, né? Pode ser que o jogo tenha ganha aí uma sobrevida. E... Nessa sobrevida, eles podem ser que eles desviem do plano e lancem aí o Ultron e a Feiticeira Escarlate. O Ultron, supostamente, deve vir com a Zona de Patrulha, né? Para quem não sabe, a Zona de Patrulha vai ser um mapa em que os inimigos reaparecem o tempo todo. Você fica ali direto matando os inimigos e tal. Basicamente como é uma sala Harmi. Só que ela não termina. Você não sai dali. Você não vai caçar baú nem nada. Você explora o mapa para matar os inimigos e tal. É... Completar inimigo elite e tal. E, como a Zona de Patrulha vai ser na Terra Devastada, pode ser que os robôs da AIM que estão ali já não vão ser os mesmos robôs da campanha do Gavião, senão robôs dominados pelo Ultron. E, depois disso, vir a Feiticeira Escarlate. Mas isso são só rumores. Como eu comentei com vocês várias vezes, eu só acredito que qualquer coisa venha para o Marvel's Avengers quando tem um anúncio oficial. E, mesmo assim, eu não acredito muito. Porque o laboratório de clonagem está pronto desde outubro de 2020. Vai lançar agora junto com o Bucky. E mais um modo Patrulha. Um monte de coisa que eles anunciaram oficialmente e que nunca saiu. Então... Só acredito quando estiver lançado dentro do jogo disponível para jogar. Então, voltando aqui com a nossa dica. Olha... Eu estou usando o Taktigon. Deixa eu ver se eu ativo o meu reforço de dano. Ah, não. Pera aí. Ela não... Eu tenho que trocar o... Mas que burro. Dá zero para ele. Pera aí. Voltando aqui para a sala Harmin. Deixa eu ativar o meu reforço de dano. E vocês vão ver. Olha lá. Quinze segundos. Reforço de dano de quinze segundos. Apesar de eu estar usando o Taktigon. Morri mais uma vez. Reforço de dano de quinze segundos apesar de eu estar usando o Taktigon. Morri mais uma vez. Deixe-me ativar o meu reforço de dano aqui. Deixe-me ativar o meu reforço de dano aqui. Eu estou tentando mostrar sem morrer. Mas está complicado o negócio aqui. Cara, a minha build da viúva é montada para dar dano. Não para sobreviver muito. Aí ó. Reforço de dano de quinze segundos. Apesar de eu estar usando... Porra. Deixa eu colocar ele invisível. Vamos ver se dá certo. Ali ó. Reforço de dano de quinze segundos. Apesar de eu estar usando o Taktigon. E com o Taktigon. Como a minha viúva está montada. Para ter com a heróica encher rapidinho. Enquanto ela está invisível. Enquanto ela está sobrecarregada. Eu não preciso me preocupar muito com o anel do Nibelunga. Eu posso usar o Taktigon. Para poder encher o... O reforço de dano. E... Encher o reforço de dano. E encher o dano de... O dano de status. Pois não. E aí E aí Então pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse macete Eu devo lançar Outro macetinho desse Eu vou fazer uns testes internos aqui Pra saber o que eu dar pra eu aproveitar Com os outros heróis E assim que eu tiver mais Vantagens que dá pra macetear Igual as que eu mostrei No vídeo passado E igual essa aqui Dos artefatos Eu mostro pra vocês aqui no canal E lembrando Você tem que fazer isso Pra cada um dos heróis Então se você quiser macetear O O Taktigon pra um Ou o Anel de Nibelungo pra outro Isso funciona nos dois Se você trocar entre o Anel de Nibelungo E o Taktigon Você não perde as vantagens Ok? Mas Tem que fazer pra cada um dos heróis Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Desse macete E Daqui a pouco tem mais Vamos lá Vamos lá. Beleza, então. Preciso rever minha build da viúva. Não, mas veja bem. A minha build está montada. Não está dando para ver aí. Direitinho, porque a câmera está em cima. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Proficiência, resiliência e potência. Com a bomba de vibranium. Eu estou ouvindo, mas eu estou falando no microfone. Então, tipo, estou ouvindo vocês, mas... Então, proficiência, resiliência e potência. Com a bomba de vibranium. Ataque exclusivo da vibranium. E também aumenta 15% o dano quando ela está invisível. Tem aqui a peça unicórnio. Eu tenho outra. Essa aqui é do tiro... Do tiro carregado, né? E... Esse aqui é do ataque carregado com a pistola. Porque dá dano ao cosmo. Precisão, potência e bravura. Numa defesa. Essa também é uma peça unicórnio. Não tem mais no jogo. É do equipamento antigo. Ele mudou depois que vocês... Pra quem tem, funciona muito bem. Pra quem não tem, lamento muito. Você não vai ter esse mesmo equipamento. Mas ela recupera a vida quando está invisível. Recupera a vida quando dá qualquer dano. E ela aumenta a recarga da heroica, né? Em 3% quando ela está sobrecarregada. Que é aquilo que eu expliquei do Homem de Ferro, né? Quando você está sobrecarregado, na verdade, não é 3%. É 300%. Você pega qualquer... Qualquer orbe heróica. Você enche a tua heróica com um orbe 2 no máximo. Aí, bravura... Determinação, intensidade e resiliência. E a peça heróica. Deixa sair ali o convite. E a peça heróica, né? Assistência estelta. Ou seja, quando ela está invisível. Mesma coisa. Enche aí as heróicas. Quando você usa o ataque heróico de assalto, tem a chance de encher intrínseca. E também, né? Aumenta a duração da heróica suprema dela em 8 segundos. Potência, precisão e bravura. Eu queria esse equipamento, na verdade, com determinação, né? Para eu não morrer tanto. Mas é isso aí. E os artefatos? É um artefato triplo de bravura. Que é para poder... Dar o dano heróico dela, né? Tanto do... Mordida da viúva, quanto da invisibilidade. O ataque carregado também tem uma vantagem. Tem aqui, ó... Tem aqui, ó... O conduíte vibranium. Que quando você mata o cara com efeito de vibranium, ele te dá o efeito de condutor sônico. Isso também ajuda a encher as heróicas, né? Aí de bravura, determinação e potência. A minha viúva, ela é voltada para o ataque físico, né? Eu não fiz ela muito à distância. Tanto que eu até troco o equipamento dela, desse aqui, de... De... De unicórnio, né? Para esse aqui, que ela tem o reforço de dano no ataque físico, né? Mas... Eu preciso encontrar uma peça aí com mais determinação para ela não morrer tanto. A viúva, ela é bem... Ela é bem... Bem... Fraquinha no que diz respeito a tomar dano. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí... Dessa... Dessa... Da minha build da viúva. Precisa melhorar um pouquinho. Não está perfeito. Mas já está aí... 90% encaminhada. Espero que vocês tenham gostado aí do macetinho. E aí